Meus irmãos, o nosso reverendo nos orientou a abrir aqui o livro de Atos e falarmos um pouco sobre a tarefa mais sublime da igreja e também é a tarefa mais deixada de lado pelos cristãos em geral que é a oração quando nós estudamos a oração na Bíblia você imagina que antes de qualquer manifestação milagrosa você verá um mover de oração alguém que orou e o Senhor manifestou a graça seja com a cura, seja com milagres em geral e isso é uma das características da igreja primitiva porque o Senhor Jesus, quando ele mandou que após sua ressurreição eles deveriam ir para Jerusalém porque do alto desceria um poder sobre eles e assim eles obedeceram eles foram a Jerusalém e em Jerusalém eles perseveravam ali em oração e já havia dez dias em perseverança buscando a promessa que o Espírito Santo viria e você imagina aqueles discípulos homens como nós e aí você verá que a partir dali a vida daqueles homens nunca mais será a mesma porque o Espírito Santo uma vez que eles receberam aquele poderoso batismo aqueles homens estavam prontos para tudo aquele que negava a fé agora está disposto a morrer por ele aqueles que se escondiam estavam dispostos a expor sua cara, expor seu pescoço e vocês sabem que quando a gente estuda o Evangelho primitivo eles se converterem era como assinar um atestado de óbito porque olha, vai querer mas você corre risco de morte hoje em dia, nós pastores estamos representando o nosso reverendo nas igrejas como vemos pessoas desistir da fé por nada como diz um dos versículos, por préstimo nenhum qualquer coisa, é uma paixão, leva a pessoa embora então a gente percebe que quando você estuda dá uma vergonha para nós olhar para os crentes primitivos e olhar para a vida cristã de muitas pessoas hoje porque você verá que aquelas pessoas estavam prontas e dispostas a qualquer coisa por Jesus quando a gente lê o livro de Atos a gente então percebe que esses avivalistas esses homens e mulheres eles se espelhavam muito, Alexandre em Paulo, em Pedro, em João homens completamente comprometidos com Deus de pregar e anunciar o evangelho a todos os lugares e como esses homens se sentiam tão pequenos porque o maior era o Cristo na vida deles e quando a gente olha assim, lê as escrituras e sabe que eles então formaram um modelo para nós então o sucesso para que a igreja hoje tenha é imitar aquela igreja antiga e a oração a oração ela é algo que a gente percebe deixado de lado pela maior parte da cristandade mas também percebemos que é o único caminho pelo qual Deus utilizará para realizar grandes coisas nas nossas vidas quando você começa a ler Atos e vários versículos eu tirei aqui alguns você percebe Jerusalém numa crescente porque o Senhor Jesus foi assunto ao céu após sua ressurreição os discípulos receberam o Espírito Santo Pedro a partir dali começa a pregar já no dia de Pentecoste três mil pessoas se rendem essas pessoas já estavam no seio da igreja porque como o Pedro orando levou três mil pessoas perseverarem em oração o Pedro orando levou as pessoas irem atrás em oração então nós percebemos que o sucesso ou o fracasso de um campo missionário depende do tempo que você gasta com Deus quanto tempo estamos gastando? ou a gente acha que não minha vida é uma vida de oração às vezes há situações mentes fora de uma vida completa no altar derramada que acha que está perdendo tempo ah, mas não é só orar não, é só orar vai por mim é só orar porque as decisões quando vem do céu são decisões mais certeiras as decisões que vem da carne são duvidosas nós não vamos conseguir nada além se a gente não debruçar a nossa alma o problema é que a gente ficou muito estranho a gente está preocupado com muita coisa muita coisa assume no seu coração muita coisa governa a tua mente e aí quando a gente vai para poder parar diante de Deus nós paramos com o farelo do tempo e às vezes nossas orações são tão fracas são tão rápidas fruto de uma sociedade com pressa pressa porque está no Whatsapp pressa porque tem que atualizar os feeds de notícia pressa porque o Instagram tem que ficar lendo e vendo, revendo já dorme com o celular do lado para poder qualquer barulhinho até que seja de madrugada te acionar para você ver o que falaram o que estão lançando irmão, isso não é uma vida de oração uma vida de oração é quando você para tudo para tudo então, muitas das nossas vitórias ocorrerão porque você está diante de Deus porque você parou diante de Deus para orar e é tão gostoso a gente ter vitórias da oração quem é que, não é legal? você orou, buscou a Deus daqui a pouco o Senhor vai lá e faz aquilo como você orou pô, isso é maravilhoso e a gente tem até que para você não ficar meio estranho glorificar a Deus e dar até uma oferta de gratidão por orações respondidas não é, a gente tem que começar a buscar o Senhor e falar papai, obrigado obrigado porque olha isso agrada a Deus Leonardo Heaven Hill disse que a oração ela não pode ser uma obrigação ela tem que ser um prazer e ele diz mais que quando a oração se torna um prazer ela é recreativa para o crente o que que é? imagina a recriação um lugar que a gente gosta de gosta de ficar ele diz que a presença de Deus tem que ser esse lugar você gosta de estar você gosta de estar ali sabe com quem? não estou com Deus eu estava lendo é o nome dele é Alexander a gente vai falar sobre ele quando for falar sobre o chamado Alexander é Douwe ou Douier alguma coisa assim ele fez um pacto quando ele falou Senhor antes do sol nascer eu tenho que estar de joelho olha só antes do sol nascer ele tinha que fazer o que? e aí o cara antes de levantava ia para o joelho orar 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 irmãos como o Senhor operou na vida daquele homem como o Senhor operou agora a gente está muito cansado a gente está muito a gente está muito preocupado com tantas coisas a gente não está parando tempo mas olha o que esses homens faziam paravam diante de Deus e essa parada assim diante de Deus levava esses homens a grandes milagres a missionária Ana leu um sobre estava me ajudando na minha pesquisa de avivalistas de milagres de chamado um foi aquele como é o nome sobre o nome dele Ana? Berram é ele orava muito e aí Deus começava a tremer a mão dele para a tua ele e Deus falou com ele quando suas mãos estivessem tremendo é porque o meu poder está nela aí ele tinha que orar até as mãos tremer para poder impor as mãos e curar as pessoas tudo é a oração é isso que nós nós já sabemos nós não vamos saber disso nós já sabemos amém? tudo é o que? a oração tomar tempo com oração não é perder tempo tomar tempo com oração é você estar preparado para coisas maiores que virão depois porque você está com Deus esteve com Deus e Deus vai cuidar da tua vida amém? nós precisamos orar nós precisamos e não é orar só porque me chamou não é aquela oração que é fruto de uma alma sedenta por Deus é fruto de uma alma sedenta por Deus buscando a Deus buscando a Deus porque irmãos não iremos além se nossa vida não tiver de joelho nós não vamos além para ir além entra no quarto fecha a porta porque o pai que te vê em secreto te recompensará tem orações que é no secreto irmão é você e Deus é você lá com Deus buscando buscando sem ninguém ver sem ninguém ver amém? tem oração que pessoas vão ver os irmãos vão ver se está no coletivo pastor Celso falou antes do coletivo tem oração que você vamos estar juntos vamos ver mas tem oração que é você tem angústia do homem de Deus que ninguém nem sabe tem angústia de homens nós somos angustiados por muitas coisas não é pastor Celso? orações nossas que ninguém sabe orações do campo orações para Deus nos usar orações para sabe é tanta coisa responsabilidade que nós pastores nós líderes nós temos orações pelas ovelhas uma das coisas que mexe muito com o meu coração quando você dá o conselho você sabe que aquele remédio é a cura mas as pessoas elas vão para outros lugares e aí o que o homem de Deus tem que fazer? orar buscar Deus porque o que você podia fazer você já fez aí agora precisa do Espírito Santo entrar naqueles corações então oração olha para o irmão que está ao seu lado oração oração oração